E o bordão, não, não é assim, cara, eu casco o bico da vez que eu estou aí, cara. Eu tenho que lembrar mais, às vezes eu esqueço dele. Danadinho é muito bom. Esse é muito bom. O Danadinho era do Barcos. Era? O Danadinho nasceu com o Barcos, aquele gol que o Barcos fez no Campeonato Paulista, que ele dá... Dá um gol de cobertura? Isso. Ali nasceu o Danadinho com o Barcos. O Danadinho é uma expressão que tem um colunista no Globo, no jornal Globo, chamado Anselmo Góes, e ele usa muito assim, Danadinho, Danadinha. E eu gosto muito do Anselmo Góes. Eu lia e aquilo ficou na cabeça. Aí quando o Barcos fez aquela jogada, fez aquele gol, eu falei, ele é Danadinho. E aí virou. Aí era só do Barcos. Quando o Barcos foi embora para o Sul, eu falei, pô, não narro quase jogo nenhum do Sul, eu vou ter que... Aí comecei a usar para todo mundo. Agora o não, não é assim, é da cabeça. Surgiu no mano. O cara fez uma besteira, eu mandei. Aí o povo começou a comentar, eu falei, caramba, esse negócio pegou. E aí foi embora. Muito bom, cara. Esse é bom pra caralho. Caralho, é assim. São os melhores bordões que tem de todos os narradores para mim. Obrigado. É um dos que eu mais gosto, assim. E aí, conta um pouquinho, porque assim, a gente viu o SBT mergulhar nos esportes, comprar direitos, aquela coisa toda. Voltar a ter esporte. E com mais seriedade do que eu já havia feito lá atrás, que era uma coisa muito esporádica, o Silvio Santos chegou a desistir, aquela coisa toda. E aí, entre essas questões, entre esses direitos, surgiram também, surgiu a programação esportiva, o Arena SBT, que foi apresentado pelo Benja. O Benja, que foi mandado embora, agora foi recontratado pelo SBT seis meses depois. E em dado momento ali, você substituiu ele numa arena. Como é que foi pra você? Você foi surpreso com a seda dele, do canal? Eu fiquei bastante surpreso. Assim, eu fiquei sabendo pela imprensa. Eu acordei de manhã, eu sempre vejo. Aí eu vi lá, pô, o Benja foi demitido do SBT. Eu falei, caramba. Aí liguei pro meu coordenador, ele falou assim, é verdade. Houve um corte aqui e o Benja saiu. Beleza. Aí eu falei, pô, mandei uma mensagem pra ele e tudo. Aí quando foi no outro dia, ele falou, olha, Théo, você vai apresentar o Arena. Aí eu falei, eu? Aí ele falou assim, é, a diretoria aqui quer que você apresente o Arena. Aí eu falei, ah, legal, mas assim, eu deixei claro naquela época. Eu acho que tem até uma, eu não sei se é o Gabriel Wacker ou o Flávio Rico, que um dos dois, os dois ligaram, mas pra um eu falei. Ele falou assim, cara, eu sou narrador, eu estou apresentador. Eu cheguei lá, era uma equipe pronta, um programa pronto, com a cara do Benja. Eu falei assim, gente, tem algumas coisas aqui que não combinam comigo. O Benja é um cara mais de entretenimento do que eu. Eu sou muito jornalismo. Então vamos mexer nisso aqui. Tirei uns dois quadros que eu achava que não cabia comigo. Mas não coloquei nenhum quadro meu, nada, e mantive o resto. Graças a Deus, graças a Deus, a audiência foi muito legal durante um mês e meio, dois, que eu fiquei ali. Mas eu sentia desde o início, apesar da minha fala já ter antecipado isso, mas foi um sentimento desde o primeiro programa, que aquilo ali não era meu programa. Eu sabia que podia ter mudança. E aí teve um momento que eu estava vendo muito buchicho, olha, pode ser que mude, pode ser uma cara mais jovem. Aí teve uma mudança de chefia no esporte, o esporte era num núcleo, passou para outro núcleo, que era o núcleo do Fernando Peléjo, que era a direção artística, o Fernando Peléjo não estava lá mais. E aí quando o Peléjo chegou, eu ia fazer um jogo, devia ser sul-americano, com certeza. Um sul-americano à noite, eu mandei uma mensagem, falei, Peléjo, eu queria conversar contigo. Aí ele falou, vem aqui. Aí eu fui na sala dele e falei, Peléjo, eu estou sentindo um clima meio esquisito e tal, eu não quero esse problema para ninguém não, eu estou apresentador, eu sou narrador, fica à vontade. Ele falou, tudo bem, Fred, tudo bem. Aí colocou o Fred, o Fred rindo para apresentar. Beleza, está tudo certo, vamos embora. E eu fiquei aqui narrando. E aí depois chegou o Kleber e quando o Kleber foi contratado, eu acredito que tenham dito para ele, olha, você vai fazer narração e vai fazer também o Arena, né? E aí o Fred acabou saindo. Mas assim, o que eu fiquei feliz é que eu deixei o programa, eu dei continuidade, já tinha uma boa audiência, eu dei continuidade a isso e deixei ele lá em cima. E com algumas mudanças que acabaram dando certo. Sabe, muita gente fala assim, se fizer jornalismo nesse horário, jornalismo mais puro, vamos chamar assim, com menos entretenimento, não vai dar certo, não sei o que. E graças a Deus deu. O último programa que eu fiz foi, se não foi a maior, foi uma das duas maiores audiências da história do programa, com quatro pontos de média. Olha só. Então, deu certo. E eu tenho uma coisa na televisão, seja ela streaming, YouTube, cabo, aberta, que eu digo sempre para as pessoas que trabalham comigo e quando eu vou falar com um aluno de jornalismo e tudo isso. Conteúdo. Tem que ter conteúdo. Se não tiver conteúdo, eu digo no esporte ou no jornalismo, você não se sustenta. Tem que ter conteúdo. O conteúdo, para mim, é o mais importante na televisão. Eu trabalhei em várias televisões e aí não vou falar qual delas, mas tinha televisão, por exemplo, que se preocupava demais com roupa, com cenário, com maquiagem, com não sei o que. Eu falava, gente, é conteúdo. Conteúdo. Teve uma vez um maquiador que ele virou para mim e falou assim, pô, você é muito diferente daquelas pessoas que elas vêm aqui na maquiagem e o tempo inteiro fica falando de base disso, daquilo. Você está aqui dentro falando do programa. E é isso, cara. Televisão é conteúdo. Jornalismo é conteúdo. E o esporte é jornalismo. Podem querer fazer entretenimento, beleza. Tem espaço. Mas conteúdo é o mais importante.